Esse aqui é o Stables Market, um mercadinho, uma área bem grande, morada, de pequenos mercados furtos, muita comida também, com muita coisa pra comer, bem decorada pra caramba, tudo baseado num estábulo gigantesco, cheio de cavalo, que legal. Se encontra muita enquilharia pra comprar, muita porcaria, mas lá fora, achei até um lugar legal pra comprar um casaco de couro, eu tava precisando realmente, por enquanto só passeando por aqui, quem sabe eu acho alguma coisa interessante, mas achei muito difícil, olha o tamanho dessa cabeça de cavalo, tem mais lá embaixo, vamos lá embaixo dar uma olhada, isso aqui eu não mostrei nada, é bem grande mesmo, deve ter um quilômetro quadrado, só nessa área morada. então, vamos lá, 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 vamos lá